Fala turma, tudo bem com vocês? Começando o vídeo de hoje daquela maneira, negócio, com uma visita especial. Olha aí, agora sim vou fazer um treinamento master em lubrificante aqui com o Fabrício Galvani, no canal Olho no Óleo e vai parar os problemas de BMW aí né Fabrício? Com certeza, Marcos. Fabrício, posso usar 20,50? Pode, se você quiser quebrar ela, é na hora. Viu pessoal, óleo não é brincadeira, o Fabrício vai falar um pouquinho sobre lubrificante esse ano, 5,99 para nós né? Vamos lá, vamos embora. E aí? O que diz aí? Bom cara, aplicação básica né cara, seguir a recomendação, isso é o que tem de princípio básico. Mas óleo não é tudo igual? Se você olhar ele até parece né, mas lá dentro é que muda. Mas óleo não é para lubrificar? Por que que eu tenho que botar o óleo mais caro no meu carro? Não posso botar o mais barato para economizar não? Ué cara, vai da preferência né, se o cara tiver preferência em quebrar o carro, pode pôr mais barato, se ele tiver preferência em ter durabilidade... Então em via de regra, o óleo mais barato vai quebrar o carro. Olha... Na verdade o óleo mais barato não é o recomendado para aquele veículo prêmio né? É justamente, na verdade o que a gente pode seguir né, não é nem uma questão de preço né, eu procuro nem falar preço, é procuro falar sempre a aplicação. Porque as vezes você encontra produtos dentro da aplicação com preços legais, justos, mas nem sempre, quando a gente está falando de uma BM, o preço é aquele baratinho né? Não, nunca é. É barato... É o que que acontece, eu estou tirando onda tá galera, estou tirando onda, por que? Muita gente vem de outros lugares fazer motor de BM com a gente assim, olha que óleo você usava, ah eu usava um que dava 15 reais o litro, qual? Isso era bom. Daí ele mostrava na internet, você está usando um 20,50 num carro que usa 5,30? Mas no óleo não é tudo igual, por isso eu estou tirando onda galera, por isso que é o óleo mais baratinho, aquele óleo que é para um carro mais antigo, uma outra concepção de engenharia né? Com certeza. Mas conforme vai aumentando o pacote de tipos. Exigência né, hoje em dia os motores tem tecnologias bem mais exigentes do que no passado, isso é fato. Então, só da gente olhar o nível de desempenho do motor hoje, uns 10, 15 anos atrás, não tem o que falar né? A gente vê um três cilindros turbo andando mais e muito mais forte que um seis cilindros antigo né? É por aí, então para você extrair o melhor do motor, você tem que ter um melhor óleo ali. Então resumindo, você quer o bom e o melhor? Investe, bota a verba, gasta um dinheirinho, essa é a regra. Galera, quem quer assistir, bastante sobrificante, muita dica técnica, muita norma, Fabrício Galvani, Olho no Óleo, o link está aqui na descrição do vídeo, ó, esse é o canal do cara. E agora a gente vai conversar mais um pouco aqui durante o vídeo de hoje, olha lá. Olha só, o S63 está aqui, já deu uma organizada, os meninos estão aqui ó, lavando já o agregado, né? A gente vai começar a montar ele já, já. Vamos lá, chegou os almocinete com um monte de coisinha e agora a gente vai conseguir resolver agora a questão do coxim, pau no gato, vamos montar esse S63 aí, né Roginho? Exatamente. Deixa isso aí limpinho, bonitinho aí. Está aqui Dalvinho já removendo o motor da X1, né Alvinho? Eu gosto. Ô Dalvinho, e essas ferradurinhas, tem alguma coisa diferente aí não? Tem né? Tem né? Tem né? É, gurizada, se dizer que ser especializado é uma coisa, né? Fazer mesmo é outra, isso aqui é o contrário. É uma mola na verdade, né? Essa é uma mola para segurar ali. É isso aí, faz parte. E aí, como é que estava o fio de óleo? Tá bonito? Não está, não achou de malha. Não achou de malha? Não achou nada? Não. O óleo está no balde. Tô vendo ali. É. Depois vamos rasgar esse filtro para abrir ele todo, cinza. Do assentamento. Do assentamento. É isso aí. Mercedes e 250 está aqui fazendo diagnóstico do problema de pressão de bomba de alta. Vamos ver se é problema de alta ou então pressão do rail. Aqui, feijãozão já finalizando a troca da homocinética. A X3 de codificação. Olha só como é que é o negócio, né? Essa aqui é a bateria da minha BM. Ficou tanto tempo parado que estourou. Bateria do cliente nova, mas está há dois anos dentro do carro já de lugar para lugar. Se abriu o bico. E uma outra bateria que eu tinha, né, também não prestou. Então eu não consegui terminar de codificar aí a X3. Vou comprar uma bateria, botar nela e vamos embora. BMW que veio do Acre, está em diagnóstico ainda, né? E essa daqui do Cupim, ainda aqui conosco. Vamos lá, fazer o quê? Vamos lá, deixa o Fabrício aí, está dando uma olhadinha na oficina. E aí, Fabrício? E aí, Mac? V8 é vida ou não é vida? Como é que é? V8 é vida ou não é vida? Muito. O motor ali é... Tirar aquele motor da CRV lá e botar um desse aí dentro. Vale, acho que eu vou ter que abrir uma parte da carroceria ali, né? Tirar a frente dela ali, o motorista, para poder caber. Para não dar cabelo. Ah, cara. Esse coração é muito grande ali, o peixe dele é pequeno. Tem que te levar para andar de V8 aí, senão não dá. Então a visita foi em vão. Olha aí como é que está a oficina. Todo mundo trabalhando lá embaixo. Essa aqui eu ainda estou trabalhando a codificação dela. Mas olha que top que está ficando isso aí, galera. Deixa eu ampliar mais assim, ó. Isso. Ficou legal, né? Vamos lá dar uma olhada. Tem mais um elevador lá no canto agora, que a gente instalou hoje. A gente vai lá dar uma olhada. Agora usando o Tincar aqui, galera. Scanner monstro. A gente está fazendo a varredura aqui dessa Mercedes, tá? Olha só. Mercedes linda essa aqui. Diga-se por sinal. Ela está com defeito. Em 4000 RPM ela corta, tá? A gente corta a aceleração. Então aqui na parte do corpo dela, do chassi, temos um código de falha. Temos áudio, portas, sistemadas, safe chassis e powertrain, ó. Está todos aqui os códigos aqui, ó. Vamos ver se já puxa aqui se tem que parar. Não, tem que parar de escanear ainda, ó. Então, ó. O que está em verde está normal. O que está em vermelho tem uma anomalia. Azul está sendo escaneado. Vamos ver aqui, ó. E o que fica em cinza é não equipado, tá? E é isso aí. Vamos deixar ele terminar de escanear aqui para ver se ele vai puxar aqui para nós aqui. Ele ainda não aceita. Vai abrir a tela aqui e a gente vai ver quais são os códigos, ó. Então tem em dois módulos, dois códigos. Na linha de power, que é motor. E aqui em cima, na parte de chassi, body, tem um código de falha aqui no modo PTS. Olha aí, galera. Chegou mais uma BMW de longe. É isso aí. Ela veio de onde? Placa A. Essa aqui nasceu. Ah, é Santa Catarina. Mas ela foi lá de cima. Londel está lá em cima fazendo o cadastro. Depois vamos conversar um pouquinho com ele. E aqui está a galera da Rocket Performance. o Uberfair fazer uma visita para nós aí. E aí, Pedro? Como é que está a BMW? Está lindo e maravilhoso. Depois do mapinha ficou mais gostoso? Dá para acelerar agora assim mesmo, né? Dá? Ah, top demais, cara. É isso aí. Vamos ver se a BMW é pronta e a gente consegue andar lado a lado com a BMW. É pedir demais, né? Mas sonhar aí de graça. É isso aí. É isso aí. Tranquilo. Olha, galera. Aqui chegou a 118i. De onde é que o senhor é, meu amigo? Princesa Isabel Paraíba. Princesa Isabel Paraíba. Isso. Luiz Carlos da Napa Energia Solar. Você trabalha com energia solar? Isso. Faz um merchan aí. Já dá o seu telefone e vamos lá. Gente, energia solar no Nordeste. Sul não. Sul procura as empresas daqui. Só dou um conselho no seguinte. Quem quer economizar e fazer investimento de verdade, investe no sistema de energia solar que vocês vão ser felizes e vão economizar de verdade. E quem é do Nordeste? Qual é que é o seu telefone lá? Para quem quer falar com a gente no Nordeste? DDD 83 99958 9032. NAP Energia Solar. Valeu. É isso aí, galera. Merchan feito. Agora vamos cuidar da BMW do nosso amigo aqui. Dei de longe e merece um carinho. É isso aí, gurizada. Mão de vocês. Vamos dar um higienizado nesse motor e começar a fazer aquele que a gente está acostumado já. É isso aí, galera. Hoje foi um vlogzinho bem rápido. Está aí a galera. O S63 está sendo montado aqui. Sai tudo. Olha o chassi dele ficou bem limpo. Hã? A caneca está no meu carrinho, mas não é. A caneca está no teu carrinho, mas quem deixou? O Dalvinho. E aí, Dal? Já foi a primeira vítima da caneca personalizada. É isso aí. A caneca está no meu carrinho, mas quem deixou? Acabei de desagar aqui minha coquinha. Tá? É isso aí. Alvinho. Fechou. O carro que veio da Paraíba está aí. O Jetta está ali para fazer diagnóstico. E é isso aí. Vamos lá. Bom, galera. Encerramos o vídeo de hoje. Encerramos aqui. Está tudo pronto. Vamos guardar os carros. Agora o nosso Rodavelli está aqui. A oficina ainda vai ficar assim. Só os carros em cima. A gente ainda vai conseguir fazer isso. Tá? Falta pouco. Mas é isso aí. Hã? Está se acidentando aí, Di? Hein? Di. Di. Eu vou mostrar a canequinha dele. É Di que é o nome. A caneca aí. É. Ó. Tua caneca está no carrinho do Di. Eu vou colocar na minha caneca, estou vendo? Tu cuida do caneca do Dalvinho, tá? Teve minha caneca. Tu cuida do caneca. Não vai estragar o caneca do Dalvinho, certo? Não. Tem maior um pedaço do canequinho. Hã? 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 É isso aí. Brincar. Ó. É palavras do Di. É. Tá bom, Anjo. Se inscreve no canal. Deixa aquele like bacana. Compartilha. Comenta aqui embaixo o que você está achando dos vídeos aí. Né? Manda para que esses vlogs para um amigo seu que gosta de BMW e gosta de tudo. E é isso aí. Encerramos. Assim, encerra mais um vídeo aqui na oficina. Desenrecordível. O. O. Veja! É. Empo